Claramente, a gente não tem um problema de fome no Brasil, não é por causa do Bolsa Família. Mesmo antes do Bolsa Família, a questão de fome no Brasil já estava se extinguindo. Não tem por que o mercado é que supera. O mercado é que faz toda essa coisa descentralizada, de produção de alimentos, atacados para o mercado, restaurantes, etc. A gente deveria fazer a mesma solução para as outras. Aí você vai falar, mas só isso não chega ao narco capitalismo. Mas eu estou ciente, eu só estou dizendo que você consegue enxergar as gradações e falar, tá bom, o ideal é o narco capitalismo onde todos os 100% dos serviços são prestados voluntariamente, sem coerção. Tá bom, então vamos fazer de um em um. Vamos embora, vamos fazendo e vamos tirando regras e coerção de cada um dos serviços. Então, na verdade, o narco capitalismo está em todo lugar em gradações, uns mais, outros menos. Mas não tem nenhuma coisa que fala assim, aqui tem uma barreira do som que eu não posso transpor, ah, aqui não pode passar porque o que você está falando é uma maluquice. Não, porque não é necessário que, para que isso aconteça, seja obrigatório que seja tudo no dia zero. Eu não sou gradualista, eu quero tudo no dia zero. Mas se por acaso a sociedade decidir fazer de pouco em pouco, eu vou ser contra de ir na direção? Se eu estou caminhando na direção do narco capitalismo, eu vou reclamar? Não, eu vou aplaudir. Caminhei, caminhei. Então, vamos aplaudir toda vez que vai na direção do narco capitalismo. Então, é isso que eu quero dizer com o narco capitalismo que está em todo lugar. O Jeffrey Tucker, eu recomendo, o livro dele, Belo Anarquia, que está sendo vendido aqui, onde ele dá exemplos disso. Por que o narco capitalismo já vigora e a gente tem bloqueios mentais para entender que é só um detalhe para chegar mais perto. Então, vamos lá.